Hoje não é seu dia, não é? Tenho uma apresentação em Arlington daqui a uma hora. Não posso chegar atrasado, não dá para cancelar. Venho fazer uma operação de amígdalas e eles me abrem o coração. Se está solicitando um táxi, por favor aguarde o próximo. Por que você não fala como um ser humano? Se quiser, eu posso deixar você em algum lugar. O que? Não, não, muito obrigado, eu sei me virar sozinho, obrigado. Tenho certeza? Eu só preciso fazer uma parada rápida e vou seguir. Faria isso por mim? Foi Deus que mandou você. Uma salvadora, estou falando sério. Obrigado, muito obrigado. É de longe. Eu tenho um cartão aqui, em algum lugar. Em... Em que ramo de trabalho, senhorita? Qual é o nome? Jenny, eu sou enfermeira. Legal. Estou inaugurando minha empresa hoje. Verdade? É um homem de negócios? Bom, não é um negócio. É uma visão. Visão? Visão? Vamos dizer que eu crio um novo modelo de atividade a nível global. Não entendi. Rede de computadores. Ah, computadores. A internet praticamente estará em todos os lares do mundo. Eu tenho a Spynet, a Inertag e o Digicon. E é só dizer. É tudo para o usuário. Então eu posso usar? Exato. Eu tenho uma apresentação multimídia aqui. Em menos de uma hora. Graças a você. Terei cinco gigantes poderosas do capitalismo bem na palma da minha mão. Puxa. Boa sorte. Bom, não é uma questão de sorte. Você pode se programar para o sucesso. A mente é uma ferramenta. Ela armazena informações. O cérebro é o processador. O melhor computador. Mas você é o programador. O cérebro é um bom trabalho. Bom... Chegamos. É a casa da minha irmã. Eu sei. Eu vou deixar a filhinha dela na casa da nossa tia, porque ela tem uma entrevista de trabalho hoje. Está tudo bem. Já volto. Está tudo bem. Eu vou roubar você. Eu quero ver. Ah, tá. Eu não dou duas horas com essa assassina para você chamar a polícia. Não, não, não. Não estraga ela, hein? Ah, não, não, não. Não vou estragar bastante, sou titia. Ah, esse é o Ed, essa é minha irmã. Oi. 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 Eu estou dando uma carona para ele, o carro dele é muito legal. Obrigada. Acha que vai chegar a tempo? Está ensinando o quê? Só que você é a motorista mais lenta do mundo. Ah, minha língua ferina. Eu só sou cautelosa. Você é igual a vovó. E aí, como vai o curso de enfermagem? Ah, tá indo bem. Qual o problema? Nada que um bolinho da mamãe não dê jeito. Tenha cuidado com a caçarola de atum. Pena que você vai perder, né? Ah, é? Que pena. Tudo pronto? Podemos ir? Claro. O que está acontecendo comigo? Está com pressa. Vou desligar. Com cuidado. Pode deixar. Boa sorte lá na sua entrevista, tá? Tchauzinho. Um beijo para a mamãe. Eu mando. Oh, lindinha. É de calma. Vamos chegar a tempo. Não tem problema, não. Temos de mais nada. Temos de mais nada. Vamos amanhã. Vamos para o telefone. Oi, galera. Ah, é o Larry Lou. Como está, Larry? Tudo bem. Mas o maior problema que tenho não são os carros. São os pedestres. Pedestres? É. Eles se metem na frente do meu carro. O que eu devo fazer para eles? Eles se acham os donos das ruas. É. O que você quer? Vem de podes? Tem cinquenta bolsas, leve. Acho que é louco. Está achando que é o dono da calçada? Parece legal. O risco de morrer é legal? Meu Deus! Cuidado! 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 Você se machucou? Não, não. Fico de sacanagem assim na rua. Não, não. Estou bem. Eu estou bem. Eu sou enfermeira. O que é isso? Por favor, vou levar você para o hospital. Emanê o hospital? O quê? Olha só. Você pode ter uma hemorragia interna. É, é legal. Por favor, deixa eu levar você para o hospital. Pode estar com uma hemorragia interna. Não está assistindo nada. Ele está bem. Ele está bem. Vamos embora. Tem certeza de que está bem? Tenho. Está vendo? Ele é jovem. É jovem. Está acostumado. É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos, vamos. Desculpe. Obrigado. Desculpe. Desculpe... Desculpe. Desculpe. Me diz, para onde vocês estão indo? Vamos para um lugar bem longe. Indo para a estrada na direção sul. Não vamos levá-lo ao lugar. Uma carona tem que ir bem, tipo, até a interestadual. É que eu tenho que ligar para uma pessoa. É que eu não tenho tempo, por favor. Não tenho tempo. Mas... Por favor, eu estou com pressa. Claro, pode sentar lá atrás. Obrigado, meu irmão. Que gracinha. Que linda. Eu adoro criança. Não me dê a Tereza. Cuidado. Será que dá para deixar você na autoestrada? É que estamos com muita pressa. Tudo bem. Fumar faz mal à saúde. Você não sabia, não? Mandar de skate também. Eu falo estatisticamente. Pense na sua filha. Ela não é minha filha. Nada do mesmo jeito. Na verdade, eu acho melhor você não fumar mesmo. Por causa da Tereza. É Tereza, não é? Sim. Claro. Eu estou tentando parar. Verdade? Legal. Fumar faz muito mal. Tem razão. Não podemos ir um pouco mais rápido? Por favor. Eu já estou no limite. É, ela já está no limite. Desculpe. Desculpe. Diga lá, Sandy. O que está acontecendo? Bom... Sabe o que é? Ah. É que eu levei meu carro para o mecânico. E ele pesou com os pés sujos no meu carpete. E eu passei o fim de semana todo enquanto. Ah. E ele nunca tem troco para me dar. E? Você encontrou isso? Isso aí, manda ver. O que eu faço? Mas o que você fez? Não sei. Eu não fiz nada. Ele acelerou. Não dá para ver quem tocou na jogada. Parece que sujou. Ah, não. Não, não, não. Algum problema, moça? Problema? Problema nenhum. Eu não estava falando com o senhor. Nenhum problema, senhor. Saiu daquele sinal a grande velocidade. Posso ver sua carteira e registro, por favor? Claro. Desculpe, senhora, que quando eu pisei no acelerador, ele foi... Ele foi sozinho. Sou muito cuidadosa, senhora. Não entendo o que aconteceu. Outros cuidadosos não cantam pneu, moça. O que aconteceu? Documento, por favor. Não sei explicar como isso aconteceu, senhor. Eu chamaria de um acelerador, senhora. de direção perigosa. Acabei de tirar o carro da oficina. Ele foi para a regulagem, sabe? Estava indo para caçar a minha mãe, e aí... Teve um dia duro, não é? É. É. Por que não ligo o motor para eu ouvir?